A Semana Nacional de Museus é uma temporada cultural que acontece nos museus brasileiros. O IBRAM, Instituto Brasileiro de Museus, convida todas as instituições museais do país a desenvolverem uma programação especial na semana em que se comemora o Dia Internacional de Museus, que é 18 de maio. E os museus que têm interesse a aderir a essa ação, eles devem se inscrever no site do IBRAM, inscrever a programação que eles vão oferecer para o seu público e realizá-las durante esse período. A Semana de Museus acontece de 15 a 21 de maio. Essa é uma ação muito importante de promoção de museus. Os museus que participam têm muito a ganhar com isso. Além de ser uma oportunidade de se aproximar do seu público, de desenvolver ações mais próximas aos visitantes, também há um maior destaque do tema museu. Os museus ganham visibilidade, surgem mídias espontâneas sobre essa temática e o número de visitantes nesse período quase dobra. Então, é bem bacana, é bem interessante fazer parte, participar dessa ação. As inscrições vão até 3 de março, amanhã, corre que ainda está tempo de participar. E podem se inscrever em museus e outras instituições culturais, como bibliotecas, pontos de cultura, pontos de memória, galerias. E as inscrições são feitas exclusivamente por meio do site do IBRAM, museus.gov.br. Corre que ainda dá tempo.